Mãe! Minha mãe! Apareceu pra mim! Mãe! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí, meu câmera, Theo. Opa! Beleza, meus amigos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é neste local onde foi pedido para a gente passar aqui para investigar essa casa. A mesma pessoa que pediu para nós investigar, fazer a investigação para ela, pediu para a gente passar aqui antes porque ela contou a história do local para nós. Ela falou para nós assim que há muitos anos aqui foi encontrado um homem dependurado aqui numa corda sem vida, né? A gente entrou, viu uma corda aqui, mas não sabe se é a mesma corda, né gente? Porque tem muitos anos, então acredito que não, acredito que não seja essa daí. E ela disse assim que depois investigando quem foi esse homem que tirou a vida porque eles não sabem se tirou a vida, se foi alguém que tirou a vida dele. Porque aqui já estava abandonado, aqui o local. Tinha casa para cá, casa para todo lado, mas aqui já estava abandonado. E o que esse homem veio de onde para tirar a vida nesse local? Algum motivo tinha, né? Mas ela fala assim que o povo que passa aqui na estrada fala que o local aqui é assombrado por esse homem. E na investigação descobriram que esse homem aí tinha feito umas coisas erradas até com criança. E não sabe se alguém veio aqui e tirou a vida dele ou se ele tirou a própria vida. Então ficou naquelas, muitas dúvidas, porque nunca descobriram quem foi, mas descobriram quem era o cara. O cara estava sendo procurado aí pela polícia e depois encontraram ele sem vida neste local, né? E a gente está aqui para passar o CA2, como eu digo, né? A gente não vem para julgar, a gente vem para ajudar. É com todo o respeito que a gente vem. Então, o importante é a gente fazer o Spirit Box e oferecer ajuda. E quando o espírito quer ajuda, nós ajudamos sim, tá bom? A gente vai ligar o CA2 e se der presença, vamos fazer o Spirit Box. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com o meu filho e a gente agradece todo o coração e agradece vocês também que vão lá no Rose Aventura FC, que é muito importante aí o que vocês ajudam nós lá, tá bom? E a gente vai agradecer agora de todo o coração vocês que nos ajudam com o PIX. Que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus recompense vocês em trilhões de vezes, porque se vocês nos ajudam com o PIX ou se vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário, né? Também assiste o UFC, o canal do Marcelo, vocês estão ajudando de todo jeito, né? E nós só temos que agradecer. Vamos ligar o K2 e a gente vai passar para ver se dá presença nesse local, gente. Tem caso, tem requiso de caso em volta, né amor? A gente não sabe, só sabe do acontecimento daqui, do que aconteceu, que é o que a gente vai investigar. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. E com todo o respeito que nós estamos aqui. Olha a corda. Mas a gente não sabe, ó. Tá trançada lá, ó. A gente também não sabe se é a corda, né gente? Mas o importante aqui é nós investigar. Se tiver presença, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. E com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Você quer ajuda? Se aproxime para que o nosso aparelho possa acender. Não tô dando sinal. Não sei. Gente, mas... Essa história não foi a história, né? Mas nós ainda vamos passar lá na outra investigação, que a mulher pediu, né amor? E ela disse para nós passar aqui. Já que era pra mim. E a gente tá fazendo isso, gente. Então eu acho que... Deu sinal. Deu sinal. Filma aqui. Ó. Eu ouvi. Deu sinal, gente. Então tem presença mesmo de espírito aqui. E a gente vai fazer um espírito bom para vocês descobrir realmente o que aconteceu aqui, né? Mas o nosso intuito mesmo é ajudar. Se o espírito quer falar o que aconteceu, tudo bem. Se não quer, nós ajudamos do mesmo jeito. Tá bom? Vamos pegar o espírito bom? Vamos. Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer ajuda? Entendi. Remungou? É. A gente veio para ajudar. Você não quer a nossa ajuda? Não. Não. É. Você pode pelo menos dizer o seu nome para nós, por favor, com todo o respeito que eu estou perguntando? Chico. 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 Você quer dizer Francisco? É. Viu? Como você disse Chico, né? Chico. Foi você que tirou sua vida aqui? Nesse local, pendurado, numa corda? Você pode falar para nós? Foi você? É abelha, meu irmão. O que aconteceu? Enchendo de abelha? O barulho de abelha. Foi, minha mãe. Ai, meu irmão. E ai, meu irmão. Foi você que respondeu? Não tá. Não tá. Fala. Foi eu. Você. Você. Não. Eu. Não. 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 Dei minha alma Que coisa ruim Você tirou sua vida Pra entregar sua alma Por que você fez isso, Chico? Polícia Polícia Polícia? Polícia tava atrás de você, né? É E você, pra se livrar da polícia, você fez isso? Você entregou Ele falou, dei a minha mão, né? É Não quero nem repetir essa palavra E você não se arrepende de ter feito isso? Não Viu? Tô preso Ele não quer ajuda, amor Mas você fez realmente mal pra essas crianças que falaram que você fez? Viu? Viu? É pra polícia não pegar ele, ele... E você não... Não quer a minha ajuda? Chico Chico Como é que você tá aqui pra ajudar? Sai daqui Viu? Quando eu sair Tá bom Se você não quer a minha ajuda Eu vou insistir novamente porque... Eu acho que é meu dever de insistir É E se você fez tudo isso, você não tem um pingo, nada, nada de arrependimento? Não Não E você tá preso aqui, sofrendo? O que que você sente nesse sofrimento seu aqui? Porque eu sei que você tá sofrendo Queima Queima Tá queimando, né? Porque ele falou queima, né? Então você se sente queimando aqui E a gente veio com todo amor, com todo carinho pra ajudar Como eu disse, a gente não escolhe A gente vai nos locais Muitas das vezes acontece isso, é claro De novo, chama de avelha Isso aqui, o que que tá acontecendo aqui? Mãe Minha mãe Aventura Apareceu pra mim Mãe O que foi? Filho Aventura Não é pra você Minha mãe Eu vi minha mãe Ela apareceu, ela só não falou Ela apareceu pra mim Ai gente, desculpa, eu fiquei muito emocionada Minha mãe Mãe Calma, calma Se ela apareceu, porque é grave Eu acho que tão querendo atacar a gente Será que é com um enxame de abelha? Não é pra nós, amor É pra nós sair É pra nós sair, né mãe? Sim Sim Meus amigos, a gente vai ter que sair Ai Minha mãe apareceu pra mim, eu tô emocionada Tô com medo porque ela pediu pra eu sair, mas tô emocionada Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Não esquece que eu amo vocês E a gente vai sair Cuidado, né? Não esquece Aventura manda sair, vamos saindo Minha mãe, pera essa perna bamba, eu tô passando mal Se nós buscamos Tua vontade seja a fim Na terra como é No céu No céu Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Na terra como é No céu Deixe o 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 céu